Olá, segredos! Voltei, yes! E hoje é o dia de resenhar de cabelo. Aproveitar que o cabelo tá tipo bafônico hoje, já tinha tempos quando vi meu cabelo assim bafônico. Gente, sério. Ele tá numa fase tipo muito temperamental, com vida própria, e isso tá me matando. Mas hoje eu vou contar o segredo, porque ele está tão lindo assim. E, gente, olha só. É de uma marca que já é muito polêmica aqui no canal. Por mais que eu já tenha gravado resenhas dela, falando bem, ainda sou muito atacada quando me deu errado no meu cabelo. Que é a escala. Eu usei a escala de banana e a escala de vinho... Pausa para desfile da minha gata, que tava sentada aqui até tudo. Eu usei tanto, acho que... Divino pote, foi Divino pote, eu não lembro. Eu sei que era um pote azul que eu usei, que deu errado. E a escala de banana. Eu sei que a escala de banana é extremamente querido por vocês, mas não deu certo pra mim. Eles rolamam os comentários também de uma galera dizendo que não deu certo. Mas mesmo assim, eu fui extremamente atacada por ele não ter dado certo. Gente, acontece. Porém, eu usei outras linhas da marca que eu gostei. Eu dei esse voto de confiança, voltei a comprar a marca, gostei. E hoje, por exemplo, eu vou resenhar a linha completa da escala de maracujá. Vou fazer o banana de maracujá. Sim, achei aqui perto de casa o potão de maracujá. Eu comprei primeiro e um mês depois chegou a escala de maracujá, shampoo e condicionador. Eu paguei R$7,00 em cada um. Deu R$14,00 o kit. E no potão eu paguei R$8,00. Eu até pedi, né, do resto, né, da linha Brasil, escala Brasil. Mas nunca trouxeram pra mim, Zé, pra mim uma das percepções, tá? Eu pedi horrores, né, o de caju e o outro que eu não lembro qual é. Eu pedi várias vezes, mas nunca trouxeram. Então, né, vamos resenhar só a de maracujá. A de maracujá é maracujá com óleo de patuá. Cremou pra crescimento, força, 2 em 1, liberado. Nutrição amazônica sim é liberado, eu comemoro sim. Eu tenho um vídeo, esse vídeo vai ser meio que desabafo também. Que a garota vai ser assim, ah, você sabe o que é liberado, mas você não sabe o que é liberado. Filha, eu sei o que é liberado. Por exemplo, no momento, meu cabelo está atingido. Tá, ele está desbotado, né, mas eu voltei a atingir ele. Eu não ia atingir, mas aquela raiz gigante, aquela cor de burro quando foge. Eu voltei a atingir ele. E, por exemplo, meu cabelo, ele desbota muito rápido. Então, eu tenho preferências de próprios produtos liberados. Assim que eu pinto o cabelo, pelo menos durante duas semanas, tipo shampoo liberado, condicionador liberado, para proteger e fazer com que a tinta dure um pouco mais. Porque quando eu uso o proibido, que eu sou... Zero problema com isso, eu uso produtos proibidos de boa. Eu esqueci, ai, minha amiga falou, eu também, né. Quando tem... Tem um ingrediente que eu realmente não curto muito, mas tipo parabeno, sulfato, eu não ligo muito. Então, eu uso de boa. Às vezes até gosto de um shampoo proibido para limpar melhor meu cabelo, gente. Porque meu cabelo suor, excesso de produto, testando. E para deixar ele bom, às vezes, é muito produto. Então, eu preciso de um proibidão, preciso de um antirresíduo. Mas, em geral, eu não ligo. Então, mas, por exemplo, agora que eu tingi, eu tenho, né, dou essa prioridade, pelo menos umas duas semanas, para manter a tinta bonita, né, com aquele brilho, por exemplo. Aquela coisa, né. A galera que tem progressiva, esses localizamentos, também tem preferência para liberados. Mas, em relação a, tipo, proibido e liberado, gente, eu só zero problema com isso. Se tiver coisa proibida, eu uso de boa. Tanto que essa linha, o shampoo tem sulfato. Tanto que quando eu potei o cabelo, eu não usei o shampoo, gente, umas duas semanas, porque ela tem sulfato. E que shampoo maravilhoso. Vocês percebem, né, que eu tô usando horrores. O boy também tá super gostado desse shampoo. Gente, esse shampoo não precisa nem passar duas vezes. Uma vez só, ele limpa o cabelo rolo. Ele limpa muito. Se você tem cabelo oleoso, pode jogar no shampoo de maracujá, porque o bichinho limpa legal, assim, de deixar o cabelo que não quer. Quase um monte de resíduo. Se você passar duas vezes, não precisa nem de um monte de resíduo na sua vida, porque isso aqui limpa muito. O condicionador, eu já sei, tipo, mais do mesmo. Vou ser super sincero por vocês. Se vocês precisam, tipo, de uma nutrição power, ou então uma hidratação super power, ele sozinho não vai resolver, não. Assim, o shampoo limpa muito bem, mas se o seu cabelo for super energia, a dupla perfeita. Mas o condicionador, você vai precisar de um bem mais power. Ele é ralo, ele é leve. Eu até deixei cair no chão, quebrei. E eu achei, assim, pra usar só os dois, não rola. Eu acho que com uma máscara vai super de boa. Mas sem a máscara, se só o condicionador, se só o seu cabelo tiver muito hidratado, muito em dia. Se você tiver com as plantas muito ressecadas, você precisa de uma coisa muito mais power. O condicionador, eu não acho legal pra isso. Mas, em geral, é um bom condicionador. Vale a pena comprar os dois. Eu uso os dois juntos. E, normalmente, eu boto uma máscara bacana no meio. Por exemplo, a máscara de nutrição da escala. Eu gostei bastante dessa máscara. Ela tem um cheirinho de maracujá. Gente, essa linha tem um cheiro de maracujá maravilhoso. Pra quem ama cheiro de maracujá, pode se jogar, porque essa linha tem um cheiro muito bom. Ele é ralo. Ele não é grosso. Ele é um creme ralo. E, assim, ele nutre bem os fichos. Nutre muito. Eu tenho usado ele direto. Ele tem sido o meu creme de nutrição. Pra coache também, a linha é maravilhosa. Esse creme é maravilhoso pra coache. Se você quiser fazer só o coache com ele, pode fazer sem mais de ser feliz. Você vai amar. O cabelo fica com um brilho. Um brilho lindo. E a linha ajuda em crescimento e força. Para que a pessoa tá cabeludo de novo, né? Não quero cortar, gente. Não vou cortar tão cedo. Só vou cortar e colocar até aqui, assim, pra parar as pontinhas. E fazer um corte. Porque meu cabelo, eu vou colocar esse cabelo, tipo, deslumina e linguina. Gente, ajuda a crescer? Sim. Não vai fazer milagre, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, se você precisa de força pra crescimento de coisa assim, a linha ajuda muito. Principalmente o shampoo. Você vai massagear, né? Você vai passar bastante na raiz e vai massagear. Então, isso ajuda muito. O creme, né, também, porque pode na raiz, né, por ele ser liberado. Então, também ajuda, né, no coache, na hidratação. Isso é bem bacana. Então, isso ajuda muito. O condicionador, eu acabo não usando tanto na raiz. Como eu já passei a máscara, eu só passo o condicionador nessa pontinha mesmo. Mas, a linha ajuda mesmo a dar força e a crescer, gente. E disso é prova. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu tentei explicar um pouquinho pra vocês também. Eu gostei muito dessa linha. Dá um brilho lindo no cabelo. Ajuda muito a desembarassar. Eu passo ele e ajuda a desembarassar. A dar um balanço bacana nos fios, né? Um brilho, uma maciez e a recuperar uma nutrição bem bacana mesmo. Eu queria muito testar os outros dois, né, a linha completa. Eu comprei o shampoo e condicionador de caju. Ficou faltando o terceiro, que eu nunca lembro, eu sempre esqueço. Mas, é uma linha super bacana e eu super indico pra vocês. Eu gostei muito. Então, antes que vocês ralam que eu não indico a escala pra ninguém, que eu sou a revoltadinha. Não, gente. Eu indico. Eu gostei mesmo. Então, eu gosto de uma linha de nutrição bem bacana. Então, é isso. Compartilhe com as amigas. Se inscreva no canal. O Jair manda beijinho. Clique em gostei. Um milhão de beijos açucarados eu vou, mas eu volto. Eu prometo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.